Seus incríveis chutes rodados impressionaram multidões pelos cinemas dos quatro cantos da terra. Tendo interpretado personagens cativantes e muito bons de briga, fatalmente alcançou o estrelato, tendo diversas cenas registradas nas memórias afetivas de milhares de fãs. Ótimas atuações e seu carisma fizeram com que o mesmo ficasse no rol dos atores mais aclamados em filmes de ação e pancadaria das décadas de 1980 e 1990. Portanto, quem é, como está e algumas excelentes obras que participaram é o que veremos. Hoje apresentamos Jean-Claude Van Damme, o dono dos chutes mais bonitos do cinema e o eterno dragão branco. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso! Jean-Claude Camille François Van Varenberg Mundialmente conhecido como Jean-Claude Van Damme é um ator belga nascido em 18 de outubro de 1960, lá na cidade de Berkansan, THT. Eu não entendi o que ele falou. Sendo o pai de três filhos, que são eles, Bianca Bri, Christopher Van Varenberg e Nicolas Van Varenberg. Van Damme é um pai excepcional que sempre esteve presente na criação dos filhos, apesar da agenda cheia e corrida. Desde muito menino, ainda criança, seus pais o matricularam numa academia de Karatê, pois os mesmos queriam que ele gastasse energia, já que aos 11 anos de idade, Van Damme era bastante agitado. Então, depois de treinar intensamente por anos o Karatê Shotokan, seus pais pensando em aprimorar seus movimentos em equilíbrio, o matricularam numa escola de balé, tornando-se assim Van Damme, mais tarde um ótimo bailarino e, consequentemente, um bom dançarino também. No filme Kickboxer, O Desafio do Dragão, Van Damme deu uma amostra de todo o seu remeleixo nesta cena icônica que décadas mais tarde viraria um meme mundialmente famoso. Agora entrando em outro mérito, já sabemos que seus famosos chutes muito se devem ao balé, e mesmo assim, aos 18 anos, Van Damme teve de escolher entre o balé e o Karatê, pois uma companhia francesa de balé queria contratá-lo. E felizmente para seus fãs, ele escolhera o Karatê. E logo aos 16 anos, pegou a faixa preta de Shotokan, venceu o campeonato da Associação Europeia de Karatê Pro, na categoria meio pesado. Na época, seu apelido era Os Músculos de Bruxelas. Como todo campeão e sendo altamente disciplinado, Van Damme corria muitos quilômetros todos os dias e treinava incessantemente. Com tanta determinação e dedicação, logo, inevitavelmente, o sucesso baterá à sua porta, sendo reconhecido nacionalmente na Bélgica como um exímio artista marcial e também um fisiculturista de nome, ganhando o título de Mr. Bélgica. Após estes grandes e espetaculares acontecimentos em sua vida, as portas do mundo se abriram para ele. E como a maioria dos que buscam a fama e ótimas oportunidades, Jean-Claude Van Damme emigrou para a terra do Tio Sam, e em 1982 ele desempercou nos Estados Unidos, em outras palavras, na América, a fim de iniciar sua carreira nos cinemas. Por ser um especialista em Muay Thai, Taekwondo, Full Contact, Kickboxing e o Karatê que o revelaram ao mundo, Van Damme alcançou o sucesso ainda nos anos 80. Ah, maluco, é bravo! Nessa década, foram diversos filmes, como Kickboxer, de 1989, Retroceder Nunca, Render-se Jamais, de 1985, onde ele interpretou um vilão russo, temos o filme Duplo Impacto, de 1991, Soldado Universal, enfim. Mas o filme que o levou ao sucesso, com certeza, foi O Grande Dragão Branco, de 1988. E eu estava lá nos cinemas para conferir. Faz tempo. Na época, o cinema quase veio abaixo com suas cenas de luta. Pode-se dizer que esse sim, foi o primeiro filme que alavancou a sua carreira, lhe deixando com uma legião de fãs em todas as partes do globo. Após este grande sucesso, vieram o reconhecimento e a fama, e na década seguinte, infelizmente, Van Damme se envolveu com produtos ilícitos, fazendo com que sua carreira se declinasse. Entretanto, por se tratar de um homem bastante resiliente e disciplinado, ele deu a volta por cima, retomou a carreira, continua na ativa e está muito bem obrigado. Recentemente, tabloides americanos especularam que Jean-Claude Van Damme está se aposentando das telonas. Não sei se procede a informação. Mas se isto for verdade, será uma pena, pois a cada dia que passa, nossos heróis do passado estão se aposentando ou deixando de existir. E é importante ressaltar que a nova safra de atores de filmes de luta já passaram dos 40. E vocês, concordam comigo? Deixem os comentários abaixo. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Vem, é nóis e fui! Vem, é nóis e fui!